Tá pronto, Fred? Manda ver. Mais do que uma banda, mais do que música. Eles criaram inspiração para plateias do mundo inteiro. A maior delas no Brasil. Hoje, depois de A Força do Querer, você vai ouvir esta história. Você é uma lenda, Fred. Nós somos todos lendas. Bohemian Rhapsody, na sua tela quente. Manda ver.